Música Alô Carlinhos, 7Motors, programa Encontro Marcado, Loucos por Carros Eu perguntei há dias atrás, né, a sua experiência e tal Já aconteceu de você atender o cliente que trouxe o filho para a compra do primeiro carro Isso deve ser emocionante, né, Carlinhos? Já aconteceu? Eu sou o Carlinhos, da 7Motors, no Loucos por Carros Já, Márcio, já aconteceu sim Na realidade, assim, é uma experiência fantástica para a gente poder participar desse momento Que é a realização de um sonho, né, a idealização de um projeto de longa data Várias vezes já fomos surpreendidos com essa situação E outras vezes até com pais, principalmente pela carteira de clientes que nós temos já ao longo do tempo Crianças que nós vimos praticamente nascer hoje aí estão completando 18 anos E os pais mantendo aquela fidelidade com a gente e comprando o primeiro carro para o cliente Então, já tivemos N histórias aí, desde uma surpresa no momento da compra Quando, de repente, dos pais virem com o filho para dar uma olhada em alguma coisa E se depararem com o carro, com o laço coberto, com todas as formas de uma surpresa, né? Então, você pode ter certeza que é um momento muito emocionante para a gente poder participar disso E eu acho que a emoção é tão grande quanto a do pai ou a do próprio filho que está recebendo o presente Porque a gente poder participar desse momento histórico é uma coisa que vai marcar, né? Sem sombra de dúvida, o primeiro carro a gente nunca esquece Então, poder participar desse momento é algo realmente muito diferenciado para nós Eu sou o Carlinhos, da Seven Motors, no Loucos por Carro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho